Estamos de volta para falar agora do programa Bolsa Família, que vai contar com algumas mudanças. Zé Rodrigues volta aqui comigo e explica quais são essas mudanças. Oi Zé, com você. Oi Débora, então as mudanças elas são assim bem interessantes, né? E quem depende do Bolsa Família ou quem pretende fazer suas inscrições precisam estar bastante atentas a essas mudanças, né? Então a primeira mudança vai da duração do Bolsa. Ele chega agora há dois anos. Antes era de um ano a dois anos. Agora são dois anos fixos, sendo que dentro desse espaço de tempo aí o cidadão não precisa se preocupar em perder o auxílio, a não ser que descumpra algumas regras. A segunda mudança é do cadastro. Esse cadastro precisa ser feito e a renda per capita que varia. Antes a renda per capita desses valores era de R$ 210,00 por pessoa e agora precisa ser de R$ 218,00 por pessoa. Então o aumento é então de R$ 8,00 na renda per capita das pessoas para poder ter acesso ao cadastro. Mas assim, o que mais chama a atenção é a questão da fiscalização que volta a ser feita pelo governo, nos beneficiários, quem tem esse benefício. principalmente na questão da saúde e na educação, né? Esse tipo de fiscalização, ele deixou de acontecer durante o período do ano passado para trás, por exemplo, né? Tinha a questão da pandemia, então algumas coisas acabaram não sendo fiscalizadas e o governo, ele quer que essas fiscalizações retomem, né? Como, por exemplo, a carteirinha de vacinação atualizada da criança, a questão da frequência escolar, né? Exames, né? Da mulher, esse tipo de fiscalização, então, vai funcionar. Então, cada vez que for feito o levantamento, for feito, as equipes chegarem nas residências para fazer o levantamento. Então, a pessoa precisar ir ao CRAS para fazer a renovação do benefício, ela tem que estar com essa carteirinha em dia, com esses exames e essa frequência escolar também. Então, essa é uma das cobranças que o governo federal está fazendo para que as pessoas mantenham aí o cadastro, né? Para que mantenham o Bolsa Família. O que mudou? Que antes, ele era chamado de Auxílio Brasil, voltou a ser Bolsa Família com as mesmas regras de antes, só acrescentando aí essa mudança na renda per capita, né? Que eu volto a falar que passou aí dos 210 para 218 e o valor, o valor que agora passa a ser 600 reais, com um acréscimo de mais 150 reais por filho, menores de 6 anos de idade. Nós conversamos hoje com a Adelaine Siqueira de Jesus, ela é técnica do cadastro do Bolsa Família e ela atende lá no CRAS do Maracanã. Ela falou sobre a volta do Bolsa Família e principalmente dessas fiscalizações. Vamos acompanhar. É, o cadastro único, ele é uma caixinha de surpresa, né? Para as famílias e que mais precisam do Bolsa Família principalmente. Então, hoje ele vem, volta de novo o nome Bolsa Família, mudou de Auxílio Brasil para Bolsa Família e ele vem com uma intensificação na fiscalização e nas condicionalidades, né? A condição de saúde, a condição de educação e principalmente da assistência. Eu preciso atualizar meu cadastro. Aqui no município a gente pede para atualizar anualmente e as crianças e adolescentes precisam estar vacinadas. As mães que estão fazendo pré-natal precisam estar fazendo o pré-natal em dia. E na parte da educação tem que ter 75% de frequência escolar. Então é isso, né? Aqui em Santarém são basicamente 90 mil pessoas que são beneficiadas com o Bolsa Família. Mas a gente volta a reforçar, né? Porque a Adelaine, ela falou que quem não cumprir essas regras que ela acabou de falar aí perde o benefício. Então é importante que as pessoas, elas sigam essas orientações, né? Porque eu volto a dizer, no passado até o final do ano agora, esse tipo de compromisso, né? Com a saúde, com a educação, não era que não estava sendo cobrado, mas agora está sendo cobrado. Então a Adelaine também falou que quem não cumprir, infelizmente, vai perder o Bolsa Família. Vamos acompanhar. Nos anos anteriores, devido à pandemia e outros motivos do governo federal, não foi intensificada essa fiscalização, digamos assim, um tipo de punição. E agora, quem não cumpre essas regrinhas, principalmente da saúde e da educação, elas podem ter o seu benefício bloqueado, né? A princípio é bloqueio, depois ela pode também receber o cancelamento. Então a importância de garantir com que o seu Bolsa Família continue, mas você precisa levar teu filho no posto de saúde para fazer as vacinações. Peso também conta. A questão do preventivo em Santarém, que nós também solicitamos. E a questão gestacional, o pré-natal em dia, para aquela mulher receber essa variável. Na verdade, são cobranças importantes e que, de alguma forma, fazem com que a família, né, Débora, ela preste mais atenção e negligencie algumas situações de família. Essa questão do preventivo da mulher é importante, a carteirinha de vacinação da criança é importante. Então são coisas que não deveriam nem ser regras, né? As pessoas deveriam fazer normalmente, né? Mas o governo, ele faz isso justamente para que as pessoas compareçam, né? Na unidade básica de saúde, para fazer aí o preventivo, para atualizar a carteirinha da criança. São cobranças importantes. Nós conversamos também com o deputado federal Ayrton Faleiro. E ele falou que o governo federal, ele fez um pente fino no Bolsa Família, ou seja... E lá encontrou quase 2 milhões de pessoas que estavam recebendo, né, esse benefício sem merecer, né? Ele falou para a gente desse trabalho. Vamos acompanhar. Ele fez um pente fino para retirar, e se não me engano, foi 1 milhão e 800 pessoas que foram retiradas do Bolsa Família porque não mereciam. Era calotagem mesmo, né? Agora ele aumentou o número de famílias, né? Inclusive aumentou, além dos 600 reais, e os 150 por criança, até 6 anos, aumentou mais 50 reais para crianças de 7 a 18 anos, na mesma família, né? O que precisa agora é a gente ficar monitorando para evitar que quem não merece receba, e quem merece receba. Acho que esse é o trabalho. Pois é, é importante também que haja essa fiscalização, e é importante, né, Débora, que as próprias pessoas tenham consciência, né? Se eu não faço parte, se eu não faço parte desse grupo, por que que eu vou fazer a minha inscrição? Infelizmente, muita gente acabou se beneficiando desse momento, mas agora, com toda essa fiscalização que vai haver, né, a gente acredita, né, que pelo menos as pessoas que realmente mereçam, elas vão estar recebendo, então, esse benefício, que é muito importante. Volto a repetir, houve um aumento aí para 600 reais, e mais 150 reais para aquelas famílias que têm crianças com até 6 anos, menor de 6 anos de idade. Então, o Bolsa Família, ele é um programa de transferência de renda, né, para aquelas pessoas que vivem em extrema situação de vulnerabilidade. Ou seja, aquelas pessoas que realmente são pobres e que precisam desse recurso para manter. E esse recurso também, Débora, aqui, são 90 mil pessoas que recebem aqui em Santarém, acaba movimentando a economia, né, porque é dinheiro que é injetado no comércio, né, as pessoas recebem esse dinheiro, vão ao supermercado, compram roupas, enfim, é dinheiro que circula aqui na nossa economia, então, é muito importante. Então, você pode, que você que deseja fazer a sua inscrição no Bolsa Família, você pode procurar um crais aí do seu bairro, da sua localidade, mais próximo de sua casa, para fazer a sua inscrição. A gente segue acompanhando essa questão do Bolsa Família, e à noite a gente tem uma matéria detalhada no Jornal Tapajós, segunda edição.